Bom, e a gente segue por aqui com o TVC agora. Depois de quase três anos sem funcionar, o trailer odontológico da Secretaria Municipal de Saúde voltou a atender a comunidade trezlagoense. Quem está se beneficiando com os atendimentos gratuitos são as crianças matriculadas no SEI. Andréa Martinez Tabanês. A reportagem é da Tati Simon. Limpeza nos dentes, raio-x, tratamentos odontológicos preventivos e até extração dentária. São esses os serviços prestados de graça à comunidade pela equipe do trailer odontológico, que é mantido por recursos da Prefeitura de Três Lagoas. O trailer é pequenininho, apertadinho, mas cabe todos os aparelhos, os acessórios e também a máquina de autoclave, que esteriliza tudo. O trailer odontológico ficou parado por mais de dois anos, por conta da pandemia. Mas agora atende as crianças do SEI Andréa Martinez Tabanês, no bairro Novo Oeste, como explica o dentista Matheus Azevedo. A gente sabe que o Novo Oeste tem o bairro Novo Oeste, os arredores aqui tem uma população bastante extensa, um perfil sociodemográfico também favorável para essa primeira intervenção. Então, por conta da população, do perfil aqui do bairro, a gente escolheu como o primeiro, para a gente iniciar esse atendimento aqui dentro do Novo Oeste, aqui no Andréa Martinez. A CARI é o diagnóstico mais frequente entre as crianças. Para se ter uma ideia, neste SEI, todas as crianças de 1 a 5 anos de idade passaram pela triagem. Foram 278 ao todo. Deste total, 91 receberam em seguida algum tratamento odontológico. Atender todos, mas primeiramente a gente faz essa triagem inicial com os casos mais graves. Geralmente, se inicia com as CARIs mais profundas, as CARIs cronificadas. Então, a gente traz essa criança para poder adequar a boca dela, porque quando ela está com essa doença, ela está com a bactéria dentro da boca. Então, a gente faz a adequação correta para depois tentar trazer todo mundo para fazer a prevenção. Mas o primeiro critério é aquela criança que está com a CARI ativa, ou uma CARI cronificada, que ela está tendo dificuldade de comer, dificuldade de falar, e até mesmo problemas com a sua autoestima. Por dia, o trailer odontológico atende a uma média de 8 a 10 crianças aqui no SEI. E o Thales está recebendo o atendimento que é mais frequente no trailer odontológico, o tratamento contra CARIs. Nele, foram diagnosticados 4 CARIs em 4 dentes distintos. Hoje, ele passa pela segunda e última sessão. Esse trabalho está sendo feito com a triagem geral das crianças. E a gente vê aquelas crianças que têm mais um agravo, mais um caso mais pontual. E a gente traz aqui para o trailer para poder resolver. Então, a questão, quando você trabalha de antemão com a doença, você previne antes que a doença chegue a um agravo maior. Isso traz vários benefícios, além da saúde, que inicia-se pela saúde, a nossa saúde se inicia pela saúde bucal, além também de trazer benefícios para o erário público. Quando a gente previne uma CARI, por exemplo, que ela evite que ela pogrida para até a perca do elemento dentário, então a gente está trabalhando com a prevenção. Então, a gente traz conforto para essa criança, que às vezes não está conseguindo comer dentro da sua casa. E também a gente traz autoestima. Olha aí o Thales, com cinco aninhos, todo feliz porque acabou o tratamento e também porque aprendeu a escovar os dentes. Aprendi. Foi difícil? Não. Você fazia errado? Não. Agora você está fazendo mais direitinho ainda? Estou. Você fez o tratamento aqui com o tio Matheus. Doeu? Não. Foi legal? Foi. Você ficou feliz? Sim. O trailer atende a criançada deste CI até o dia 31 deste mês. Depois, segue para outra unidade. O especialista destaca que o tratamento odontológico também está disponível de graça em todas as unidades de saúde de Três Lagoas.